Terça-feira, semana, ministro do Comércio na Indústria, José Lucas do Carmo da Silva Teten. Ministério, ora, Snedadão, desenvolve o relatorismo comunitário Lima e o município Baucau, Viqueque, Ainaru no Aileu, no apoio ao orçamento Milhão Rihum Atosat, na Begera Direta Russi Comunidade. E a Tinangné, Ministério do Turismo e Comércio na Indústria, Mons, continua a identificar o fato de o turismo comunitário Lima, Atosat, desenvolve. A Tinangné, Ministério do Turismo e Comércio na Indústria, Mons, continua a identificar o fato de o turismo comunitário Lima e o turismo comunitário Lima. A Tinangné, Ministério do Turismo e Comércio na Indústria, Mons, continua a identificar o fato de o turismo comunitário Lima e o turismo comunitário Lima. Política-governo, a rua desenvolve o turismo comunitário, o ato contribui para criar fontes, receitas alternativas, onde contribui no raça e crescimento, economia e povo na nação. Rony Silva, Miguel da Costa, RTTL. Rony Silva, wherever você行's. Rony Silva,teen Anthony, Constituição, Domín. Rony Silva,ittlez Feliz.